E aí, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou criar junto com você do zero uma animação padrão de redes sociais para YouTube. Eu vou criar aqui uma nova animação de redes sociais para UDS Tutoriais. A minha animação atual é essa aqui que tá aparecendo. Nesse momento ela tá aparecendo bem pra vocês aí, porque eu tô com uma camiseta preta, mas ela tem esse problema aí, que eu fiz ela com um texto branco, então ela funciona bem em fundos escuros, mas não funciona muito bem em fundos claros. Então eu resolvi mudar ela, então eu vou aproveitar e criar do zero uma animação nova junto aqui com vocês. Eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes pra o vídeo não ficar muito gigante. Então nessa primeira parte aqui nós vamos criar isso do zero lá no Photoshop, e na segunda parte a gente vai fazer a animação dessa artezinha que a gente vai criar lá no Photoshop no After Effects. Beleza? Vamos lá! Então vamos começar a criar juntos aqui uma animação de redes sociais padrão para os vídeos. No caso eu vou criar aqui para UDS Tutoriais, eu já tenho uma animação padrão, mas ela tem dois probleminhas que o primeiro é que eu fiz ela com o texto em branco, sem nenhum box atrás, sem nenhum drop shadow, nada. E aí o que acontece é que em fundos escuros ela funciona muito bem, mas em fundos claros não tem muito contraste, então não dá pra ler direito. E um outro problema é que eu quis fazer cada rede social aparecendo uma de cada vez, e aí ela tem que ter um tempo assim que dá pra eu colocar ali na introdução do vídeo, né? E aí ela acabou aparecendo cada uma muito rápido, e isso é um problema porque às vezes eu tenho a impressão que não dá tempo da pessoa ler. Então eu prefiro nessa nova fazer com que as três apareçam de uma vez só, e depois saiam, e assim cada uma vai ter mais tempo na tela, dá tempo de ler e tal. Então esses são os dois problemas que a minha animação atual tem, e eu vou criar uma nova já sanando esses dois problemas visuais aí. Então eu vou começar criando um novo documento. Vou clicar aqui em Create New, e aí o documento que eu preciso criar é nesse formato aqui, 1920x1872 dpi. Só que ao invés de criar aqui direto pela criação padrão aqui do Photoshop, eu vou vir aqui nos presets de filme e vídeo, e vou criar um aqui com esse preset aqui, que ele vai criar basicamente a mesma coisa, um documento aqui de 1920x1872 dpi certinho, pra edição de vídeo em Full HD é isso aqui que a gente precisa, só que com um diferencial. Quando eu clico em Create, ele já coloca essas linhas pra mim aqui. Essas linhas são aquelas margens de segurança padrão de edição de vídeo. Se você já edita vídeo, você sabe. Por exemplo, lá no Premiere, se você ativa a opção Safe Margins, Margins de segurança, ele vai colocar linhas exatamente com essas medidas lá no Premiere. Isso é legal ter esse padrão definido, porque aí você consegue criar coisas aqui no Photoshop dentro dessa margem de segurança, e vai bater exatamente com a margem de segurança que tá lá no software de edição de vídeo. Então fica tudo dentro do mesmo alinhamento, isso é uma coisa bem legal. Então vamos lá, vamos começar a criar. Já temos o nosso documento aqui, então vamos começar a puxar aqui, apesar de eu não saber exatamente o que eu vou fazer. Já tem algumas coisas que eu sei que vão estar obrigatoriamente presentes nesse documento. Então eu já começo a puxar aqui na Artboard, e assim eu vou tendo ideias conforme eu vou puxando. Eu vou deixar um fundo preto aqui pra ajudar na visualização. Só criei uma nova layer e pintei aqui com a cor do Foreground, com o atalho Alt Backspace, ele preenche a sua seleção. No caso, como eu não tinha seleção nenhuma, ele preenche a tela inteira com a cor do Foreground Color, beleza? Então, no caso eu vou colocar aqui na minha animação de redes sociais, que o nome disso é Lower Third, né? O nome gringo pra isso. Eu vou colocar três ícones de redes sociais. E aqui já tem uma dica legal, uma dica que eu dou com frequência aqui no canal, porque realmente essa janela é muito boa, que é a janela Libraries. Porque antes de eu usar a janela Libraries, pra pegar esses ícones de redes sociais, ou eu teria que baixar da internet agora, vetorizar, ou então alguma versão vetorizada, não é nem tão difícil de achar. Ou então eu teria um arquivo padrão já salvo do Illustrator lá, com tudo vetorizadinho pra copiar e colar. Só que a janela Libraries, ela facilita ainda mais essa vida, porque eu crio essas bibliotecas de coisas importantes aqui dentro do próprio Photoshop. E a mesma janela que eu tô colocando aqui no Photoshop, ela tá presente também no Illustrator, em todos os outros programas da Adobe. Então isso é bem interessante. E ícones de redes sociais, como é uma coisa que a gente usa muito, eu já criei aqui um grupo só de redes sociais. Já tenho ícones aqui, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram. Então, beleza, não tenho trabalho nenhum. Vejam que aqui do lado tem um Aizinho, isso quer dizer que esse Fzinho aqui do Facebook, que tá aqui, é um arquivo de Illustrator. Isso é muito bom, porque quando eu puxo ele pra cá, e confirmo, veja que ele vem como um Smart Object. Sempre que tem um íconezinho aqui no canto, quer dizer que é um Smart Object. A diferença é que em vez de ser aquele íconezinho de documento, padrão do Smart Object, ele vem com esse íconezinho de nuvem, que quer dizer que ele é um Smart Object, mas que tá linkado com a nuvem, né, do Creative Cloud da Adobe. Isso aqui você só consegue usar direito se você tiver os programas da Adobe originais, né, porque você precisa ter uma conta lá na nuvem da Adobe, isso aqui fica tudo linkado na nuvem. Isso é muito interessante, porque você não fica preso ao seu HD, né, se você logar na sua conta da Adobe em outro computador, você tem acesso às mesmas coisas, isso é muito legal. Voltando, caso você esteja vendo esse vídeo, eu tô falando, jogando muita informação aqui que você não sabe, eu falei duas coisas aqui que são muito importantes, pode ser que você não conheça. Primeiro, os Smart Objects, ou, na versão em português, objetos inteligentes. É uma função muito importante do Photoshop, caso você não conheça, é importante que você conheça. Tem um vídeo aqui no nosso canal só falando sobre isso, vou deixar linkado aqui no card. E a outra coisa que eu tô fazendo uma super propaganda aqui para que você use, e realmente é muito bom, não consigo viver mais sem usar essa janela, é a janela Libraries. Caso você não conheça, queira conhecer, também tem um vídeo aqui no canal só falando sobre essa janela, está também aqui no card para você assistir e aprender a usar, beleza? Então, dito isso, vamos lá, vamos começar a puxar os ícones de redes sociais que eu vou usar aqui na minha animação padrão. Facebook, Instagram e Twitter, beleza? São as três redes sociais principais que eu uso. Além disso, eu já vou escrever aqui o texto do endereço das redes sociais, que no meu caso é, deixa eu pintar de branco aqui, no meu caso é arroba danielspakoff, tanto no Instagram quanto no Twitter e no Facebook é um endereço diferente. Mas antes, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o Twitter e o Facebook separadinho aqui do lado e vou puxar o Instagram. O Instagram, hoje, considero ser a principal rede social, então eu vou deixar ela em primeiro. É a rede social que eu quero dar mais atenção, então eu vou deixar ela em primeiro aqui, beleza? Então eu vou definir o padrão visual para o Instagram aqui, qual o tamanho da fonte, como que eu vou fazer e aí depois eu só replico para as outras redes sociais, por isso que eu deixei elas duas ali no cantinho. Então, o que eu quero? Como eu disse no início, a minha animação anterior, eu fiz ela só com texto assim, branco, com fundo transparente assim, só que em fundos claros ela não funciona, então eu quero que essa nova animação tenha um box aqui atrás. Eu só vou definir agora a cor desse box, como que eu vou fazer. Então, o que eu quero aqui é o seguinte, eu vou fazer um quadrado, eu quero fazer um quadrado com pontas arredondadas no fundo, então eu venho aqui no Shapes, pego essa segunda opção aqui, Rounded Retangle Tool, beleza? E aí eu crio aqui um quadrado com pontas arredondadas. Logo que eu crio esse quadrado, ele me abre essa janela de propriedades aqui, eu consigo controlar quantos pixels ele vai ter aqui nas pontas, eu não quero estar uma arredondada assim, deixa eu pôr metade disso, deixa eu pôr 15 em todos os lados, acho que tá pouco, eu quero um pouquinho mais, 20 em cada lado, pra mim tá legal nessa proporção aqui, beleza? Vou só organizar minhas layers aqui, deixar o Facebook e o Twitter aqui em cima, sem visualização, e deixar só esses três visíveis aqui. Então, aqui, esse Rounded Retangle 2 aqui, é o meu box da rede social, aqui é o meu ícone do Instagram, beleza? E aqui é o nome, ok? Então, primeiro vamos definir, vou até ocultar aqui o nome aqui, vou deixar só esses dois, que eu quero fazer alguns testes com cores, e aqui de novo entra a janela Libraries pra facilitar a nossa vida, porque eu tenho um padrão criado aqui, da minha identidade visual, entre elas as cores que eu uso. Então, eu posso fazer testes facilmente aqui, deixa a minha janela Layers por enquanto aqui do lado, aí eu seleciono aqui o box, e pinto aqui de, vamos testar, vamos fazer alguns testes pra ver o que fica mais bonito. Primeiro, deixa eu posicionar aqui, selecionar o Instagram e o box, vou alinhar pelo centro aqui, já deixar numa proporção legal, deixa eu ver, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, essa proporção aqui tá bacana, e aí eu vou habilitar o nome aqui, diminuir um pouco aqui o box e o logo, começar a acertar aqui o posicionamento das coisas. E vou criar um box com um shape aqui retângulo normal, sem ser com as pontas arredondadas, esse box vai ficar atrás do nome, eu vou a princípio pintar ele de branco, e deixar ele por baixo aqui de tudo. E o texto a princípio eu vou deixar laranja. Então vamos fazer alguns testes, né? A minha identidade visual, ela é azul e laranja, beleza? Então eu vou fazer alguns testes da seguinte forma, deixando por exemplo, esse box azul, esse branco com texto laranja, vou selecionar os quatro aqui, dar um ctrl G pra colocar no grupo, e vou duplicando e fazendo testes aqui, deixa eu ver esse aqui ao contrário, com esse box laranja, agora deixa eu duplicar de novo aqui, ctrl J, jogar pra cima, e deixa eu ver, em vez de deixar esse box branco, vou deixar ele laranja, com texto em branco, e esse box azul, e agora eu vou duplicar de novo, e inverter as cores, deixar esse box laranja, esse box azul, vamos ver aqui qual que eu acho melhor. Vou fazer um teste aqui, vou duplicar mais uma vez, fazer um teste diferente, com esse box, do mesmo jeito que eu tinha criado o anterior, que é o seguinte, deixa eu abrir aqui, e criar uma seleção, dando um ctrl Clic na camada do box, que agora eu vou pegar a ferramenta Lassotool, porque eu quero pintar só a metade dele assim. Então eu vou pegar Lassotool, vou pressionar o alt pra remover a seleção, e vou dar um clique aqui com o shift pressionado, pra ele fazer uma seleção retinha aqui, na diagonal, ele faz a seleção reta, se eu tiver com o shift pressionado. Como eu já pressionei o alt no primeiro clique, ele já tá com esse símbolo de menos, ali significa que ele vai extrair a seleção, beleza. Então eu clico aqui, extraí a seleção, tenho só uma parte aqui, vou criar uma nova layer em cima, e pintar de laranja. Agora eu vou dar um ctrl Clic na camada do box de novo, vou criar uma nova layer em cima, e vou pintar de azul. Aí eu tenho exatamente o efeito que eu quero aqui, vou tirar a visão, vou até deletar esse box aqui, tenho exatamente o que eu queria aqui, que é um box meio a meio, vou até deletar o restante do box azul aqui, que não precisa. Aí eu tenho certinho aqui, um box azul e um box laranja, e aí nesse caso, fica melhor com o box do nome em branco, e vou testar com o texto da rede social em azul. Eu acho que o azul tem melhor visualização no fundo branco, do que esse laranja, que eu uso, que é bem claro. Então acho que funciona melhor assim. Olha, sinceramente, de todos esses, o que eu mais gostei foi esse aqui mesmo, com esse box em azul e laranja aqui, dessa forma. Beleza, essa foi a opção aprovada. Vou deletar todas as outras, e aí eu vou criar com a mesma aparência, todos os outros, tanto o Facebook, quanto o Twitter. Já acertei os alinhamentos aqui, depois eu vou acertar o tamanho certinho, geral, para que eles encaixem bem na tela, mas os alinhamentos aqui estão certinhos. Eu vou até agrupar esses dois aqui, vou até juntar essas duas layers aqui, para virar uma coisa só, que é o box, vou até renomear aqui, box rede social, beleza? O ícone está centralizado bonitinho nesse box, e o box do texto, e o próprio texto, estão alinhados pelo centro aqui agora, certinho, beleza? As distâncias aqui estão interessantes. O meu texto, deixa eu ver se ele está alinhado pela direita aqui, está alinhado pela direita, porque como eu vou digitar novas coisas aqui, é bom já estar no alinhamento certo, beleza? Posso a partir desse aqui, criar os outros dois. Então deixa eu renomear esse aqui para Instagram, vou duplicar duas vezes aqui, o segundo vai ser o Twitter, e o último vai ser o Facebook. Então esse do Twitter, eu vou jogar para o lado aqui, e só vou trocar pelo ícone do Twitter. Vou arrastar aqui o ícone do Twitter, para dentro da pasta, vou centralizar aqui, como eu estou com as Smart Guides ativas, se eu vier aqui em View, Show, Smart Guides, a opção está ativa, são essas linhas roxinhas que aparecem automaticamente, isso aqui me ajuda a centralizar certinho, do jeito que eu quero, beleza? Vou deixar o Twitter mais ou menos do mesmo tamanho aqui que o Instagram, na base, acertar aqui pela base, e pelo topo, como ele não tem a mesma proporção, vou tirar, vou jogar fora aqui o ícone do Instagram, como ele não tem a mesma proporção, se eu só acertar pelo topo e pela base, visualizando no total, dá a impressão que ele está maior, então eu vou dar uma diminuída de leve aqui, com o Alt pressionado, para ele diminuir proporcionalmente, para que fique na aparência, do mesmo tamanho que o Instagram, mesmo que no total aqui, do topo e da base, ele esteja menor, o que importa é que visualizando, ele pareça estar do mesmo tamanho, e agora eu vou criar o do Facebook, isso aqui vai ter que diminuir bastante, ele está muito maior do que pode estar, então eu vou diminuir aqui já, como é tudo um shape, é tudo tranquilo, é como se o texto e shape, é tudo vetor isso aqui, não tem crise, e aqui a pastinha do Facebook, eu vou arrastar para o lado aqui agora, olha o legal dos Smart Guides aí, só ele já faz, ele já me ajuda a colocar um distanciamento certo, entre as partes, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, arrastar aqui para dentro, o logo do Facebook, jogar fora o logo do Instagram, e colocar o Fzinho aqui centralizado, também ele tem uma proporção totalmente diferente, ele é bem mais comprido, então não adianta eu só acertar pelo topo e pela base, eu tenho que olhar mesmo visualmente, como é que ele fica, para que não pareça que um ícone está muito maior que o outro, só vou centralizar aqui ele pelo centro do box, mas aqui visualmente está legal, eles estão bem equilibrados o tamanho, e visualmente eu gostei também disso aqui, a única diferença, é que no endereço do Facebook, não precisa de arroba, e o nome é Daniel Spockoff Profissional, beleza, aumenta o box aqui, agora vamos só acertar essa distância aqui, essa distância eu acho interessante ser metade do tamanho desse box aqui, então se eu puxar uma linha aqui, a própria Smart Guide já me dá um snap aqui, está vendo que a linha dá uma atraída aqui, quando ela está no centro, então eu quero exatamente isso, eu quero que a distância seja a metade do box, para ficar uma coisa visualmente agradável, então vou passar um quadrado aqui, só para eu acertar essa distância, posso já jogar essa linha no lixo aqui, aí eu acerto, pego a pastinha do Twitter aqui, ele já vai mover todas as layers, acerto aqui ele nessa distância, posso voltar aqui a minha janela layers para dentro aqui, que eu não vou mais usar tanto a Libraries, aí ele ocupa menos espaço na tela, e aí quando eu pego a pastinha do Facebook aqui, eu arrasto para um lado e para o outro, ele já faz, eu não preciso nem medir, ele já acertou aqui, a distância é 59 pixels, ele já acerta para mim na distância certinho, a distância está proporcional, eu só preciso selecionar os três aqui e diminuir, diminuir para que fique aqui, alinhado por essas linhas de segurança aqui. Então é isso, visualizando aqui o resultado final agora, ficou um resultado do jeito que eu queria mesmo, resolvi o problema lá do fundo, porque agora ele funciona tanto no fundo escuro assim, quanto no fundo claro, dá para ler claramente, vai aparecer os três ao mesmo tempo, vai ter mais tempo de leitura, está dentro da identidade visual do canal, tranquilo, cumpriu o papel, está bonito ao meu ver. Então a parte da criação visual aqui no Photoshop, a gente finalizou, essa foi a parte 1, na parte 2 eu vou exportar e fazer a animação disso aqui no After Effects, e mostrar como usar isso lá no Premiere, depois um arquivo de fundo transparente certinho, é isso, é bem interessante você conhecer para criar esse tipo de arquivo padrão, que você usa nos vídeos sempre, é legal conhecer esses detalhes de animação, exportação, fundo transparente, isso é bem interessante de conhecer, beleza? Então é isso, nos vemos na parte 2, valeu! Então essa aqui foi a primeira parte, criamos juntos aí no Photoshop a animação, que no próximo vídeo a gente vai animar lá no After Effects, beleza? Se você gostou desse vídeo já sabe, deixe seu like, que isso vai ajudar muito a divulgação do vídeo e do canal, e se inscreva para receber os próximos vídeos, que toda semana tem vídeo novo aqui no 10 Tutoriais, beleza? Valeu, abraço! E aí E aí E aí E aí